Segura, amigas! Salve, salve, rapaziada! A gente tá no parquinho aqui em Água Branca hoje, ó! Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui dessa aventura. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no Instagram, samuca.jw E a Melissa tá aqui embaixo, ó! A Melissa veio aqui e está só brincando, né, Melissa? A gente vai primeiro na Roda Gigante, depois! Depois é que a gente vai pra outro lugar aqui, depois da Roda Gigante. Moço, tá lotado, ó! Rapaziada, não se esqueça de deixar seu like no vídeo aí no Instagram, samuca.jw É o Instagram, samuca.jw Segue lá no Instagram! A gente vai nesse aqui também, ó! A gente vai nesse aí! Tem movimento, ó! Pericinho! Nossa, aqui tem gente na época! E aí, rapaz! Beleza? E aí, você vai naquele lá também? Eu! Vai não! Vai não! Vai! Ali é pra que não! Vai! Entende isso aí! Amuniza aí! Ah, pois eu vou já naquele lá também! Eu já nele! Eu não sei! Vou lá! Você é top! Aqui é só esse ponto que é fula, fula comigo, né? Hahaha! Aguenta, moço! Cadê o povo? Rapaz, que tem gente lá, você! Olha aí, não tem gente! Fila, amigo! Fila aí! Vou ouvir que você já teve um vídeo aqui não, você tá vindo? Acabou, acabou! Acabou, não tem mais não! E aí, rapaziada! Já li, viu? Depois é esse aí! Esse é o último que eu vou nele! É o último! É lá naquele lá da roda gigante! Bora lá! E aí, a gente vai por aqui, Marcinha, ó! Ei, mãe! Ei, mãe! A gente vai por aqui, ó! Vem cá, por aqui! É, rapaziada! Tem gente, hein? Que a gente bate, bate, a gente vai no... Eu vou nesse carrinho bem de baixo em baixo também, ó! Vem cá! Esse carrinho de baixo, bate aí! Eu vou nele, eu vou nele! Ei, Marcinha! A gente vai viver na roda gigante! A gente vai viver na roda gigante depois! Ei, Melissa! Vamos na roda gigante! Ei, vou na roda gigante primeiro! Vamos lá, Marcinha, na roda gigante! Vamos lá! Vamos lá! A roda gigante vai ser o primeiro e depois a gente vem pra cá! Fica aí em baixo, né? Ô! Ei, bora na roda gigante? A gente vai por ali, ó! Na roda gigante, Marcinha! Bora lá, bora, bora, bora! 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 Vou primeiro na roda gigante! Na roda gigante tem que ganhar! Pois vai, vai! Cadê? Vamos lá! Já vai iniciar agora! Olha aí que o Matel não inicia! Bora lá! Bora lá na roda gigante! Bora lá na roda gigante! Aí nós voltamos! Bora! Rapaziada Tá rolando um pinga aqui agora Vai na roda de gatilho E aí, e aí? E aí, e aí, e aí Ah, roda gigante Oi, mansinha, roda gigante lá, ó Ali sim, hein Não, primeiro na roda, primeiro na roda Vai rapaziada Simbora O Pag aqui, a gente vai também no surf Surfzinho aí, ó Vai também Oh, louco Cadê a massinha? Cadê a massinha? Cadê? Perdi o pessoal E aí, massinha Vai dentro do pessoal de vista ali Aí é top, né? Tem esse somzinho aqui agora Pra sair desse som A gente vai agora na roda gigante É o jeito Ixi, a roda gigante Isso aqui é a fila da roda gigante Ixi, ó a fila Tá mais dessa fila É o último da fila, é? Último da fila É o último, é? Ah, a gente vai aqui na fila É rapaziada, tem que esperar na fila aqui Depois a gente volta aí Quando tiver iniciando Andando aí na roda gigante Ei, tem a fila aqui da roda gigante É Ei, massinha Rapaziada, aqui a fila é gigantesca Vamos ouvir-la Eu vou Eu vou esperar aqui na fila Vê se rapaziada Depois a gente volta aí O Mereço tá daquele lado ali, ó Olha, tamo junto Aguardar agora A gente vai esperar aí Dá a hora pra gente ir na roda gigante Ei, Mereço Vai na roda gigante Olha como é que é a roda gigante Olha, ó Olha a roda surda Ei, Mereço Ei, Mereço Na roda gigante Segura, cadê o ingresso? Rapaziada, a gente já comprou o ingresso aqui da entrada E pra roda gigante Bora Tá no ponto, Melissa? De roda gigante? Tá no ponto? Não mostra não Tá no ponto? E pra roda gigante Tá no ponto? Nós vamos na roda gigante, rapaziada Daqui a pouco Falta pouco Depois de meia hora na fila aí A gente vai Vamos lá na roda gigante Bora Segura, mulher Rapaziada, é agora Nós vamos na roda gigante Nós vamos na roda gigante Fala pro pessoal Fala pro pessoal Segura aqui Tá bom, diz Aqui é bom Pessoal Simbora, simbora 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 Aqui tá Aqui tá meio alto Tá começando Tá começando A fita alta Tchau 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 Tchau